olá gente aqui no nordeste olha só o que acontece a galera faz armadilha para pegar os pássaros lambu juretis codornos e tem uma coitada de uma codorna aqui ó uma codorna aqui caiu na arapuca caiu na arapuca essa codorna e agora o que fazer com ela eu tenho medo de tirar porque dá problema essa galera que arma as arapuca são uma galera muito agressiva e eu não quero mexer se meter com problema é que também as pessoas passam muita necessidade ainda mais nessa época de crise a coisa tá feia então a galera armar a arapuca para pegar essas codornizes para comer gente eu não vou me meter nesse caso me desculpe aí mas não vou meter porque eu vou caçar confusão para mim aqui eles sabem que eu passo nessa área aqui se eles veem desarmado desse jeito que provavelmente vão saber que eu passei por aqui eu não vou me meter e por outro lado também cada um tem suas necessidades né tem pessoas que têm condições outras pessoas não têm e eu conheço essa galera que arma as arapuca são pessoas simples da roça que é acostumado com caça porque a carne é complicada ganha muito pouco aqui no nordeste então elas armam as arapuca para pegar essas codornos aí não tem como eu me meter nesse assunto como dizia raul seixas né mamãe não quero ser prefeito pode ser que eu seja eleito alguém pode querer me assassinar eu não vou dar uma de herói aqui porque eu sei muito bem como que é o mundo aqui nesse mundo a gente tem que fazer de tudo para sobreviver o mundo é muito mal eu não vou me meter nessa não só tô mostrando para vocês que aqui no nordeste tem dessas coisas aqui ó um abraço e até a próxima galera eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês finalmente consegui negociar lá com um rapaz eu e meu amigo leu aqui tá comigo nós conseguimos negociar com rapaz lá nós comprou a codorninha por 10 reais para não ver a codorna ser morta então essa codorna vai ter um final feliz e eu vou tá mostrando aqui para vocês aqui agora a liberdade da codorna veja só ela tá um pouquinho machucada aqui ó ela é assim mesmo ela finge de morta para gente folgar mão e ela fugir ó ó finge que tá morta aí você descuida folga mão e ela foge mas é que ela vai ter a liberdade agora garantida aqui graças a o amigo leu aqui que é um bom negociador conseguimos negociar com o rapaz lá e a codorna será solta agora 10 reais custou a codorninha mas ela vai ter a liberdade dela e vocês vão ver aqui agora exclusivo é a codorna sendo liberta liberta vai lá leu solta ela leu pode olha galera ae boa viagem garota então é isso aí a codorna teve um final feliz se inscreva no canal aí viu porque uma dessa merece valeu galera até a próxima